Meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje vamos conversar com o poeta Wilson Maldonado. Ele nos fala de uma coletânea maravilhosa que vem aí, que é Piauí Poético, é uma antologia. E depois vamos conversar com o professor doutor Ginivaldo Vitor Nascimento, que lançou recentemente pela Eduesp o livro Semiologia Nefrológica. E o programa termina com a entrevista da professora enfermeira Anete Cardoso Basílio. Agora relaxem e aproveitem, pois o seu Sarau 16 está entrando no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Sarau 16 conversa agora com o poeta professor Wilson Maldonado. Muito boa noite, Wilson Maldonado. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, Wilson. Prazer em falar com você. Já tem tempo que você não pontifica aqui pelo nosso Sarau. Se não me engano, no seu penúltimo livro, você não falou comigo sobre ele. Pode falar? Vamos falar agora, então? A última vez nós falamos ainda do Valente Santa Maria, que estava recém lançado e no ano seguinte, não teve mais como a gente mais ter esse papo, bate-papo, que é sempre maravilhoso. Sim. Aí me fala, então, desse outro que nós não falamos. Vamos falar um pouquinho dele? Posso pegar aqui? Mas vamos falar sobre o livro. Quando eu lancei esse meu livro recente, meu poema é feito de papel riscado. Foi o livro que eu lancei no ano passado. É mais um acervo de poesias que a gente traz aí para poder adoçar um pouco a vida das pessoas, dos amantes da poesia, daquelas pessoas que multiplicam a poesia. Eu sempre gosto de falar que a poesia precisa ser disseminada e a gente traz justamente esse objetivo ao lançarmos o livro de poesia. Sim. Quantos poemas tem nesse livro, Leandro? São 120. Na verdade, são 68 poemas, com mais algumas... O restante são frases de reflexões. No total, 120. Sim, sim. Então, ele foi lançado no ano passado, né? Então, está fresquinho ainda e tal, né? Sim. Em junho do ano passado. Sim. E é no caso, quem não adquiriu ainda e quiser adquirir o livro, como deve proceder, Leandro? Basta entrar em contato com a gente, através do 989924-3891. E através também da... Você pode encontrar na Livraria Universitária, na Anchieta, na Entre Livros. Lá tudo tem. Perfeito. E esse negócio de poesia, Wilson? Como é que a poesia acontece na sua vida? A poesia, ela é mais ou menos o que eu costumo dizer. Porque tem muita gente que ainda tem essa resistência à questão da poesia, por achar que se trata apenas de algo meloso, né? Algo romântico. Eu sempre gosto de falar da época em que eu lancei meu primeiro livro, em que as pessoas me chamavam de poeta. E isso acabava criando uma certa resistência também em mim, que escrevia poesia. Eu não gostava muito dessa questão de ser chamado de poeta. Porque as pessoas acabavam julgando que o poeta é aquela pessoa romântica, aquela pessoa que só vive de amor. Quando, na verdade, a poesia, ela é para tratar de qualquer outro, vamos dizer, sentimento. Não só o de amor, mas o sentimento da perda, o sentimento de que você... A perda do ente querido, ou de qualquer outra perda, né? Da questão que você sofreu, uma desilusão amorosa. E o poeta já nasce poeta? Eu acredito que existe muito essa questão de dizer que a poesia, por exemplo, quando eu escrevo uma poesia, as pessoas falam sempre na questão do dom. Mas eu gosto de atrelar muito a poesia na questão do conhecimento prévio que você tem, né? E também no conhecimento que você adquire. Quando eu falo muito que a poesia é uma questão de dom, é como se eu subestimasse as outras pessoas, que elas não tivessem a capacidade de produzir. Quando, na verdade, qualquer pessoa, ela é apta, né? E ela é capaz de produzir poesia. Eu acho que deve ter muito a questão de vivência, daquilo que você quer mostrar, né? Então, dizer que o poeta já nasce poeta, eu acho que as pessoas podem se transformar em poetas. Quer dizer que existe a questão também do tipo de bagagem que você carrega, mas não especificamente que o poeta já nasce poeta, né? Talvez que, no meio do caminho, ele se torne poeta. Eu, modesta parte, tenho um bom texto. Eu escrevo bem. Mas eu, na poesia... Nossa Senhora, é uma frustração. Eu tenho uma inveja de quem faz poesia. Eu não consigo isso. Mas não consigo de jeito de atender de tudo. Não, 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 não. Não dá. Não dá. A poesia você tem que encantar, né? Eu acho que, quando você aprende a escrever poesia, né? Eu acho que você tem que... Na verdade, como tudo na vida. Quando você vai escrever um conto, você tem que estudar sobre o conto. Quando você vai escrever um romance, você tem que estudar sobre a composição do romance. E assim é com a poesia também. Mas o principal ingrediente da poesia é que você vai ter que convencer o seu leitor de que você está trazendo uma obra de encantamento. Você vai ter que encantar o seu leitor, né? Porque, certamente, a poesia é um jogo de palavras. O que você fala... Às vezes, você fala alguma coisa que não tem sentido nenhum. Mas, para quem vai ler, aquilo tem uma imensidão muito grande. Sim. Eu o convidei para essa entrevista porque você botou nas suas redes sociais um projeto que é Antologia Piauí Poético. Vamos falar sobre esse projeto, Wilson? Vamos. Primeiramente, para falar da antologia, eu queria falar a respeito do Grupo Piauí Poético. O Grupo Piauí Poético nasceu em 2020. Nasceu, na verdade, na pandemia, quando a gente se utilizava muito da questão das lives. E a gente criou um grupo simplesmente para fazer uma live que era esse intercâmbio com o pessoal de Parnaíba, no qual eu conheci o Cláudio Ciarline, que é um grande amigo, um grande parceiro. E a gente se juntou para poder fazer essa live, juntando os poetas de Parnaíba com os poetas de Teresina. E, desde então, a gente colocou esse grupo à disposição para que a gente pudesse promover poesia. E o grupo foi crescendo. O grupo foi crescendo de uma forma que a gente não teve mais a questão, como eu sempre digo, do controle. E aí é, de fato, um grupo muito ativo em que esse grupo se despertou não só para fazer mais lives, mas para fazer outras atividades. E uma das atividades que a gente idealizou, na época, foi a criação de uma antologia. Então, nós fizemos a nossa primeira antologia ainda no ano de 2021, em que 50 poetas participaram, escreveram poesias, a gente publicou. E o legal dessa coletânea é que ela acontece em três cidades do Piauí simultaneamente. O lançamento dessa antologia acontece simultaneamente em Parnaíba, em Teresina e Floriano. Acontece no mesmo horário. A gente gosta muito de colocar para que seja realizada no Sesc, pela questão também do público, que eles possam assistir. E a gente idealizou, e daí a gente não parou mais, que nós continuamos a idealizar. No ano passado, nós idealizamos a Cactus, que é também uma antologia do Piauí poética. E para este ano, a gente está com a Oxente, poemas nordestinos. A gente resolveu limitar o tema, tratando-se de poemas nordestinos. E a publicação dessa grande obra, ela está prevista para o dia 14 de novembro. Então, as inscrições terminam agora no dia 30, e de lá até novembro, daqui até novembro, a gente vai estar organizando essa coletânea, para que a gente possa entregar no dia 14 de novembro a sociedade piauiense. Quer dizer, então, agora, no caso, nós estamos em final de... As inscrições fecham dia 30, de abril, e tal, aí, no caso, aí depois vocês vão começar a fazer, a preparar a edição, de lançamento para... A edição, né? Para fazer a Parnaíba, Teresina e Floriano. É, e para este ano, a gente está incluindo a cidade de Altos também. Então, para este ano, serão quatro cidades, o lançamento vai acontecer em quatro cidades, simultaneamente. Lembrando que a nossa live, a live geral, né? A live principal, ela ocorre sendo transmitida de Recife. Nós temos uma grande parceira, que inclusive está na organização deste ano, que ela transmite de Recife para o restante do Nordeste. Certo. Inclusive, você falando em alto, na semana passada, nós entrevistamos do Marbondes, né? Falando sobre o livro Farinhada Altoense. Isso, justamente. A gente vai estar entrevistando, inclusive, algumas pessoas do Piauí Poético, inclusive ele também, dentro da Felipe, que é a Feira da Literatura Piauiense, que a gente está promovendo também. Eu sou um dos organizadores, e a gente está levando todo esse acervo, desses livros, para que eles possam ser publicados lá na feira também. Inclusive, dos nossos amigos, poetas e escritores piauiense. A Felipe será no Teresina Shopping, no Riverside, não é isso? No Riverside. Será no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho. Certo. Isso. Ok. Muito bem. Então, você tem, falando aí com o Piauí Poético, que também tem a revista do Cláudio Cialin, que deve estar publicada também, não é isso? Além das... São projetos, à medida que o tempo vai passando, a gente vai criando. A gente tem que ser criativo, porque é um grupo, como eu falei para você agora há pouco, que é um grupo muito ativo em termos de poesia. E a gente criou, a gente fundou uma revista, a revista Piauí Poético, para que nós possamos, de certa forma, propagar a poesia. E, em paralelo a isso, a gente vai criar o site, o site já é de construção. A gente, em paralelo a isso, a gente trabalha um outro gênero. No ano passado, nós trabalhamos a questão das lendas piauiense. A gente fez uma parceria com a editora Tremembé, onde a gente confeccionou, fez uma antologia fora a parte, que foi as lendas piauiense. E, para este ano, a gente tem um projeto de lançar crônicas também. Isso ocorre paralelo à nossa antologia. Sim. Mas o que é necessário? Já que você vai, tem ainda esse edital aberto para as inscrições e tal, você está limitando o número por cidade, tem critérios, como é que funciona para você se inscrever? A antologia, a Oxente, Poemas Nordestinos, ela acontece, geralmente, com membros do Piauí Poético. Quando a gente lança essa antologia e qualquer outro trabalho, a nossa prioridade são os membros do Piauí Poético. Então, eu acho que o maior critério para poder participar de qualquer trabalho do Piauí Poético é justamente ser membro do Piauí Poético. É simples ser membro do Piauí Poético. Basta você querer que a gente insere no grupo, você participa das lives que a gente promove, de vez em quando a gente promove um desafio dentro do grupo. E aí, para poder ser membro, basta você ter a vontade e para poder participar dos nossos projetos, você tem que ser membro. Para você ter uma ideia, no ano, quando a gente iniciou em 2020, nós fizemos uma participação da primeira antologia com 50. Na Cactus, que foi a antologia do ano passado, nós colocamos 60. E para este ano, foram 70, são 70 vagas. Em menos de 24 horas, mais ou menos, 18 horas, 19 horas, quando a gente publicou o edital, fechou as vagas. Então, a gente fica meio que receioso, às vezes, até de estar divulgando o edital, porque outras pessoas querem participar. Mas é uma coisa, é uma logística que a gente passou o ano todo falando, pessoal, tal dia a gente coloca com antecedência, tal dia vai haver a publicação, porque o primeiro local onde a gente coloca o edital é no grupel hipoético. quando a gente coloca em outro meio, em outras redes sociais para ser divulgadas no grupo, é quando a gente já está dentro da lista de espera, mas a lista de espera não é nenhuma garantia de que você vai participar. Isso acaba que, de certa forma, limitando, porque o que a gente quer é a nossa prioridade, certamente, é o que é o hipoético, onde você vai encontrar em torno de 180 pessoas participando do grupo e participando ativamente. Perfeito. Pois é. Meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com o poeta, professor Wilson Maldonato. Sarau 16, só para vocês. Ou, meus amigos e minhas amigas, vamos fazer um pequeno intervalo para nunca, nunca esquecer. Mestre Chicanísio é FAPT-VUPT. Mestre Chicanísio Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Sarau 16 conversa agora com o professor Dr. Ginivaldo Vitor Nascimento, que lançou, há um tempo atrás, o seu primeiro livro, chamado Semiologia Nefrológica. Livro esse, editado pela Eduesp, que é a editora da Universidade do Estado do Piauí, comandada pelo professor Marcelo Souza Neto. Muito bem. E, como a gente faz sempre, antes de nós abordarmos o livro, vamos abordar o Ginivaldo. saber direitinho da sua história. Onde nasceu o Ginivaldo? Boa noite, meu jovem. Olá, boa noite, boa noite a todos. Olá, tá, tudo bem? Eu nasci em Teresina, família teresinense. Sim. Ok, então vamos agora contar um pouquinho dessas chegadas até o dia de hoje. Aí nasceu aonde? Estudou aonde? primária, infância, como é que foi? Conte pra nós. Pronto, sou uma família de um total de seis, seis irmãos, né? Comigo, somos seis filhos. Meu pai comerciante aqui em Teresina, de alta peça, minha mãe dona de casa, meu pai de regeneração, minha mãe do Ceará, de Carnaval, e eu sou o quinto, eu sou, na verdade, desculpa, o quarto dentre esses filhos. Estudei no Colégio das Irmãs até a quarta série e os meus irmãos estudavam no Diocesano. Então, também, meus irmãos mais velhos, os quatro mais velhos são todos homens. E aí eu era o único que estudava no Colégio das Irmãs. Mas, não, eu preciso ir para o Diocesano. Então, na quarta série, eu fui para o Diocesano, terminei a minha formação em 93 e, então, entrei, passei para o curso de Medicina, dentre outras faculdades, passei aqui na UFP. Então, ingressei na UFP em 94 e, a partir de então, venho dedicado aí à Medicina. Concluí o curso de Medicina, depois ingressei na Residência Médica, fui para São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo que tem uma faculdade de Medicina que é a Universidade Estadual de São Paulo, que funciona no interior de São Paulo, uma cidade muito agradável, de clima muito agradável, chamada Gotucatu. E lá, eu fiz a minha residência médica, primeira residência de clínica médica, depois fiz a residência de nefrologia e depois, eu ingressei na pós-graduação. E lá também, eu permaneci trabalhando como médico assistente lá do serviço e fiz a pós-graduação. então, eu sou doutor, fiz a minha graduação. E aí, depois dessa longa jornada, em 2006, eu regressei à Teresina e aí, já com a formação de doutor, sempre fui muito atraído pela adolescência e já ingressei nas faculdades aqui em Teresina, na faculdade na época particular, que estava procurando professor e com o currículo fui logo admitido. Anos depois, 2013, eu assumi também o cargo de docente na UESP. Então, eu sou professor também de medicina do curso de nefrologia, da disciplina de nefrologia da Universidade Estadual. Concomitantemente a isso, eu também ingressei no Hospital Universitário em 2012 e desde então fui exercendo o papel de nefologista, desde então. Ao longo desses anos, então, venho nos dedicando à pesquisa, eu tenho algumas publicações científicas, publicações em revistas internacionais e esse agora é o primeiro livro, a gente já escreveu capítulos de livro, mas agora o primeiro livro na sua integralidade, juntamente com a Isabela, que é uma estudante de medicina, que muito dedicada também, encampou essa ideia e levou à frente esse projeto. Então, a gente está nesse projeto muito bem, muito que nos deixou bastante feliz e bastante aceito pela comunidade acadêmica também. Além disso, Otávio, atualmente eu sou o chefe do setor de pesquisa e inovação tecnológica do Hospital Universitário, lá capitaneado pelo doutor Paulo Márcio e eu sou também atualmente o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia na Regional Piauí, nesse cargo iniciado agora na gestão 2023-2024. Temos, então, muitas ações para isso, ainda exercemos algumas outras atividades, atividades de lazer. Sou pai de duas meninas, a Letícia, que tem 13 anos, e a Vitória, que tem 7 anos, que são duas joias que me alegra, e a minha esposa, que é a Eliane, e a gente está aí nessa lida já de 18 anos de casados, e aí com essas duas princesas, que nos alegra e nos anima todos os dias. Pelo visto, você está mergulhado no formol, porque com toda essa história aí, tudo já fica, tu tem cara, pensei que você ainda era estudante, você já é médico, professor, e ai, ai, e tome coisa, parabéns, parabéns mesmo. Muito bem, Ginivaldo, Ginivaldo, oi, Ginivaldo, vamos agora falar de semiologia nefrológica. O que será isso, meu Deus? Alguma coisa a ver com diagnóstico, alguma coisa assim? Exatamente, exatamente, Otávio, perfeito. Logia de estudo, né? Logos, né? Exatamente. A semiologia, também na medicina, é um termo técnico, né? Então, também utilizado um outro termo similar, que é a propedeutica, né? Então, é um estudo do entendimento das manifestações, dos sinais, dos sintomas, né? Então, é uma etapa fundamental na formação de qualquer médico. Então, vamos lá, quer dizer, a semiologia ou propedeutica, eu vou ficar com a semiologia, que é mais fácil. É isso aí. Então, aí tem a semiologia, e no caso, no seu caso específico, é na sua área da nefrologia, então, semiologia nefrológica. Perfeito. Na formação de qualquer médico, é importante que haja essa etapa. Existe o termo semiologia ou propedeutica, que ele é visto no cenário de todas as doenças, no estudo dos aparelhos, dos sistemas, então, existe a semiologia do sistema cardiovascular, do sistema digestivo, e não é diferente também do aparelho urinário. O aparelho urinário, que pode ter ali um olhar mais para a área da urologia, mas ele tem também um olhar fundamental, que é o olhar para a nefrologia. Então, a gente aprofunda nesse livro um pouco sobre esse universo da nefrologia. Então, trazendo a importância do diagnóstico, das manifestações mais importantes para que a gente possa chegar a descobrir, detectar as doenças que estão ali por trás daqueles sinais e sintomas. sim. Então, ok. A semiologia a gente já foi, a gente já sabe mais ou menos que é a parte do estudo, de diagnóstico, de descobrir as doenças e tudo mais. Pronto. Agora, nefrologia, que é a sua área. O que é a nefrologia? Muito bem. A nefrologia é uma das especialidades da medicina. Existem várias especialidades e a nefrologia está dedicada a avaliar, a estudar o funcionamento dos rins. Então, os rins são órgãos importantíssimos que têm aí uma série de funções dentre as quais eu poderia destacar a mais importante que é fazer a filtração do sangue. Então, o rim é um grande filtro e ele promove a limpeza das impurezas que o nosso metabolismo produz constantemente. Todas as nossas células produzem uma série de impurezas e são os rins, nós temos dois, são esses órgãos que eliminam essas impurezas. Quer dizer, quando você, por exemplo, tomou remédio, tomou muito remédio, atacou os rins, é porque vai para lá primeiro, para fazer a filtragem, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Medicamentos, muitas vezes, eles têm duas formas de metabolismo principal. O metabolismo do fígado e muitas vezes o metabolismo renal. então tem medicamentos que eles vão promover o efeito nos rins. Então, a depender de qual é a carne, dose e efeitos colaterais, isso pode sim repercutir na saúde renal. Sim. é a questão hoje da famosa pedra nos rins, que todo mundo fala, pedra nos rins e tal. Eu tenho um problema, minha esposa sempre está brigando comigo, toma água, toma água. Como é isso? Pode falar para nós? Posso sim, com o maior prazer. Bom, a pedra nos rins, o rim, ele é um grande filtro, como eu havia dito, e ele vai processar, ele vai tratar aquele sangue que passa pelos rins. Então, ele vai avaliar, ele vai reter aquilo que é importante e vai deixar passar aquelas substâncias que não são desejadas. Quando a gente ingere pouco líquido, o que vai acontecer? a concentração aumenta muito. Essas partículas, elas se aproximam, elas cristalizam e elas podem ficar presas ali no epitélio, ali no trato, nas vias urinárias. Eu costumo dizer, Otávio, que a via urinária, dando um exemplo para os meus alunos, é como se fosse uma caverna. E naquela caverna, você tem uma cúpula e naquela cúpula, às vezes, saem produtos cálcicos, saem produtos calcificados e começam a formar aquelas estalactites. A chute do processo é semelhante ao que acontece nos rins. Então, é um processo de calcificação, que é o componente mais importante na formação dos cálcicos. E aquilo ali, se você tiver muitos sais, ela vai formar uma estalactite daquela forma. E aí, de uma hora para outra, inesperada, às vezes, quando você menos deseja, ela se desprende. Mas, ao se desprender, ela vai causar uma obstrução do trato urinário. É aí que vem a dor. Então, me diga uma coisa, a questão climática tem alguma interferência? Perfeitamente, totalmente. Os fatores que influenciam a formação de cálculo renal, eles envolvem uma genética, então, uma predisposição genética, mas envolve também o ambiente, então, ambientes de altas temperaturas, regiões do mundo com altas temperaturas, é onde se encontra a maior prevalência, é onde se encontra a maior frequência de cálculos renais. Somado ao ambiente e à genética, temos ainda a dieta, então, a alimentação. E nós estamos aqui no Nordeste com uma combinação terrível, um ambiente quente e uma dieta que contém muito sal e também muita proteína. Então, essa combinação colocada no liquidificador, isso vai resultar muito provavelmente no cálculo renal, infelizmente. sim, quer dizer, então, no caso, quanto mais ingestão de água, melhor porque ajuda a eliminar. Sem dúvida, tanto ajuda a diluir a urina, a urina ficar mais clara, mais cristalina, quanto também no indivíduo que já tem, que já possui uma pedra nos rins, a depender do tamanho, que é uma pedra, se ela é de tamanho pequeno, ela pode sair. Então, ao se hidratar bastante, as vias urinárias, elas ficam mais dilatadas e facilita com que essa pedra possa sair. Você tem uma ideia? Tem pessoas que conseguem eliminar a pedra sem sentir dor. Certo. Eu queria dizer de uma coisa que eu achei muito interessante e foi o fato de você, médico, professor, ter feito o livro Semiologia Nefrológica juntamente com uma aluna, não é? Achei muito interessante. Perfeito, perfeito. Bom, inserido nesse ambiente acadêmico, nós estamos o tempo todo desenvolvendo projetos de pesquisa, projetos de extensão e a gente sempre incentiva na produção acadêmica também para os alunos. É importante que os alunos também incorporem isso. Enquanto a gente encontra alunos que vestem a camisa, que entendem essa importância e que tomam a iniciativa, o protagonismo de buscar isso, de desenvolver isso, é uma combinação perfeita. o professor com a expertise e o aluno, o estudante em medicina com a vontade, a garra de tentar desbravar por esse universo. E aí a gente conseguiu avançar, apesar de termos, como eu havia dito, uma rotina que extrapola o ambiente acadêmico, nós somos profissionais, atuamos como médico, atuamos no setor de gestão, também a gente precisa parar um pouco na nossa rotina e encampar outras atividades. Então, o desenvolvimento de um livro, muitas vezes você coloca ele como um segundo, uma outra prioridade na frente, mas aí vem uma aluna dedicada e faz com que isso aconteça, isso para a gente é um grande prazer. A gente vai junto, caminhando junto, desenvolvendo junto a quatro mãos e consegue chegar a um produto fantástico, maravilhoso, inédito na nossa cidade, no nosso estado, nas nossas faculdades, aqui em Teresina. Sim, então o seu público-alvo são principalmente os especialistas, os nefrologistas e também os estudantes de medicina? Não, o público-alvo são os estudantes de uma forma geral da área de saúde. Sim. Com o toque principal aos estudantes de medicina, mas envolve estudantes de enfermagem, estudantes de fisioterapia, estudantes de nutrição, porque tudo isso tem a ver. então seriam estudantes da área de saúde. Saúde. Os médicos nefrologistas já formados, médicos em geral já formados, acabam não utilizando tanto assim e os especialistas já têm conhecimento disso. Então, é ampliar um leque pra esse público mais de estudantes da área de saúde. E, pelo visto, você gostou da história, porque já está partindo pro segundo livro, não é mesmo? Perfeitamente. Já estamos já no segundo material, no segundo livro. Esse já é um mergulho um pouco mais profundo também nesse ambiente da nefrologia. Vale ressaltar, Otávio, que a coautora desse livro, que é a Isabela, que é a presente, está participando dos dois projetos, ela é filha de escritora. Então, ela já tem no sangue também essa participação, esse incentivo de casa. Então, está só colocando na prática essa rotina que ela vê diariamente com a sua mãe. A Eduesp, que é a editora da Universidade do Estado do Piauí, ela presta um serviço maravilhoso, porque as pessoas podem acessar o seu livro gratuitamente através do site da Universidade, da editora da Universidade. Não é, Marcio? Não é, Gini? Sem dúvida. Eu tive uma receptividade tremenda. O Marcelo e a Eduesp foram parceiros de primeira hora quando eu trouxe a ideia. Eu fui extremamente feliz na escolha. Haveria outras possibilidades da gente levar esse projeto, mas eu tive realmente uma tremenda felicidade de encontrar o Marcelo e abrir as portas. Foi de uma abertura, um acompanhamento, uma orientação que eu só tenho a agradecer. E, de fato, a Eduesp teve um papel fundamental e tem. Guarda esse arquivo, tem esse arquivo disponível para qualquer pessoa. É um livro de acesso livre, gratuito. Então, tem um alcance da Universidade Estadual do Piauí, da editora da Universidade Estadual do Piauí, um alcance não só para o nosso Estado, mas eu já tive um contato de uma professora da Universidade da UERJ, do Rio de Janeiro, que já me passou. Já estou divulgando seu livro aqui para a comunidade acadêmica, que isso nos deixa bastante felizes. Que coisa boa! Meus parabéns! Isso é bom demais! Pois é, meu amigo, a gente, então, estamos chegando ao final da nossa muito agradável, esclarecedora conversa. conversei com o professor doutor Ginivaldo Vitor Nascimento, que está lançando o seu primeiro livro, Semiologia Nefrológica, através da editora da Universidade de Estado do Piauí, a Eduesp. Muito obrigado pela entrevista, boa noite e saúde! Muito bem, saúde! Obrigado, Otávio, obrigado a toda a equipe da TV Assembleia, boa noite a todos, cuidem dos rins, avaliem um exame importante chamado creatinina, para saber se seu rin está tudo bem, e vamos ficar atentos à psicologia, aos sinais e sintomas. Perfeito! Será o 16? Só para vocês! E vem aí mais um intervalozinho rapidinho, rapidinho, rapidinho! Tchau, tchau, tchau! Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite! Será o 16? Conversa agora com Anete Cardoso Basílio. Anete é enfermeira, professora, e lançou recentemente na Academia Piauiense de Letras o seu segundo livro, que chama-se História de Vida, Formação Profissional e Identidade de Enfermeiras Professoras. Então, como fazemos sempre, vamos primeiro abordar a Anete para depois abordarmos sua obra. Então, boa noite, Anete, prazer em tê-la aqui. Boa noite, Otávio, boa noite a todos e a todas. Para mim, é uma imensa honra estar dialogando, compartilhando informações, conhecimentos sobre a história do ensino da minha amada profissão de enfermagem nesse locus, nesse espaço tão importante que é a TV Assembleia. E eu estou muito feliz com essa oportunidade. O livro lançado intitulou-se História de Vida, Formação Profissional e Identidade de Enfermeiras Professoras, que já é, como você falou anteriormente, o segundo livro lançado pela Academia Piauiense de Letras. O meu primeiro livro foi oriundo do mestrado em educação no programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal do Piauí, que foi o ensino de enfermagem no Piauí. E esse segundo foi lançado é oriundo do doutorado também na área da educação pelo programa de pós-graduação sobre a orientação da professora doutora Maria do Amparo Borges Ferro, que me orientou tanto no mestrado como no doutorado e resultaram aí duas obras, né, de história e memória do ensino da enfermagem. Certo. Então, depois nós, então, vamos falar mais especificamente do livro. Sim. Agora eu quero falar de você, quero conhecê-la, eu e o nosso público telespectador. Primeira pergunta, onde nasceu a NET? Eu nasci em Caxias, no Maranhão, né, nasci no dia 10 de setembro de 1969. Por ocasião do meu nascimento, eu chorava muito, meu pai me pegou nos braços e aí eu peguei a caneta do bolso dele e se segurei fortemente. E então ele disse pra minha mãe, será que ela será escritora? Né? Então estou eu aqui, né, escrevendo histórias e memórias e me apaixonando por elas. Sim. Eu, foi não. Aí eu quero, quero, devagar, vamos andar no tempo. Aí você, menina, nasceu no Maranhão, aí como é que foi, seus estudos, como é que foi, foi vindo a vida? Pronto. Eu nasci no Maranhão, né, meu pai bancário era transferido, né, para alguns estados e depois eu vim para para o Piauí, aonde eu, na verdade, fiquei a maior parte do meu tempo, né, eu cursei o meu ensino fundamental e na época científico, né, hoje é ensino médio, mas o científico eu cursei no Colégio de Ocesão, no Colégio São Francisco de Sales e adentrei em 1988 para o curso de enfermagem na Universidade Federal do Piauí. Logo depois que eu finalizei o curso, né, eu tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Santa Maria, tive a oportunidade de trabalhar como enfermeira, eu me formei em 1995, trabalhei como uma enfermeira assistencial durante alguns anos, né, tive a oportunidade de fazer um estágio em Lyon, na França, no Hospital Eduardo e Rio, na área de transplantes, na área de unidade de terapia intensiva, e hoje eu trabalho com transplantes, né, sou enfermeira na central de transplantes aqui do estado do Piauí, uma área que muito me orgulha, durante muito tempo eu fui intensivista, e logo depois eu comecei, né, durante, ainda cedo, eu comecei a ministrar aulas também na área da enfermagem, primeiro eu comecei a dar aulas em nível médio, e depois eu comecei a dar aula em instituições de ensino superior, eu sou professora da Universidade Estadual do Piauí, da Facine, na área da enfermagem, sou especialista em doação de órgãos e tecidos pelo Hospital Auguste Einstein, sou especialista em enfermagem forense pela Unileio, em Brasília, e tive a oportunidade, sou muito grata à instituição Universidade Federal do Piauí pelas oportunidades de ter cursado o mestrado e o doutorado em educação. Tenho agora, né, a opção de estar indo para o pós-doutorado na Universidade de Coimbra, na área de direitos humanos, porque, otávio, eu sou advogada, e estou finalizando também o curso de pedagogia. esse é um resumo, uma síntese da minha vida acadêmica. Caramba, e você tem que arranjar tempo para alguma coisa além de ler, de estudar, de trabalhar, muita coisa? Eu arrumo tempo, sim, eu tenho dois filhos maravilhosos, né, já adultos, né, o mais novo, na verdade, ainda é, né, já tem, completou 18 anos, são filhos maravilhosos, a minha família, eu agradeço muito pelo apoio, né, é um apoio imenso que eu tenho da minha família, né, para que eu possa me dedicar à minha profissão e aos meus estudos, né, e eu tenho tempo também para escrever poesias, estarei lançando um livro de poesias até o final do ano, que se chama A Aldeia de Ano, e eu quero convidá-lo para o lançamento também. Ah, pode saber que nós estaremos aqui, o Sarau 16 vai divulgar na primeira hora. Eu agradeço imensamente. Anete, o seu primeiro livro é mais ou menos historiando o ensino da enfermagem no Piauí, né? Sim. O meu primeiro livro, ele é, o que é oriundo do mestrado, ele é o ensino de enfermagem no Piauí. Sim. Eu faço, eu faço uma, uma análise historiográfica da inserção do ensino médio e superior de enfermagem no Estado. Porque o ensino médio de enfermagem, ele foi inaugurado, digamos assim, estabelecido aqui no Estado em 1958, através da irmã Abraí de Avarenga, com a instalação da escola de enfermagem irmã Maria Antoinette Blanchot, o ensino médio. Porém, o ensino superior, né? Somente foi instalado tardiamente, em 1973, na Universidade Federal do Piauí. Então, nesse meu livro, né? De o ensino de enfermagem no Piauí, eu falo sobre essas duas dimensões do ensino de enfermagem, nível médio e nível superior, né? Inclusive, conto a história de enfermeiras piauíenses que muito contribuíram para a enfermagem brasileira e como elas, né? Como essas jovens piauíenses saíam aqui do Estado porque não tinham a oportunidade aqui de cursar o ensino superior e elas iam para fora, para outros estados. Como é o exemplo, por exemplo, da Maria dos Afritos Miranda, que foi cursar na escola Carlos Chagas em Minas Gerais o curso de enfermagem. Ela se formou em 1958, aos 19 anos, né? Ela vai fazer, ela tem mais de meio século, né? De doação à assistência da enfermagem, né? Atualmente, ela já está aposentada mas é um ícone, né? Da enfermagem piauiense. Nós temos também várias enfermeiras, vários jovens que saíram para cursar o ensino superior de enfermagem no Rio de Janeiro, na escola de enfermagem Ananeri, na escola São Francisco, em São Luís, no Maranhão. Então, essas, essas jovens, elas saíam do Estado para fazer o curso fora, porque aqui o curso superior de enfermagem só seria instalado em 1973, né? E o meu primeiro livro, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre a estruturação, o aperfeiçoamento da escola de enfermagem, irmã Maria Antoinette Blanchot, que funcionava, onde hoje está o prédio, a Facine, que é a Faculdade de Ciências Médicas, que é da UESP, que é onde eu sou professora, coincidentemente, eu sou professora, né? Da Facine, da UESP, e a Facine funciona onde funcionava anteriormente, né? O prédio que instalava a escola de enfermagem Antoinette, irmã Maria Antoinette Blanchot, O meu primeiro livro também fala sobre a escola São Camilo, a CEPROSC, né? Que foi coordenada durante muito tempo pela professora Osirina França, que foi também, na verdade, uma enfermeira, professora, que muito contribuiu para o ensino de nível médio aqui no estado do Piauí. E nesse livro, eu faço também uma retrospectiva histórica do curso de enfermagem, né? Na Universidade Federal de Piauí, a primeira turma, o primeiro curso, né? A primeira turma, ela se formou em 1977. E daí, muitas professoras, né? Precursoras, surgiram dessa turma. Professora Maria Bruno, para a professora Maria Bruno de Carvalho, que foi minha professora, Maria Trindade, né? Francinete Paula, então, várias professoras minhas da Universidade Federal de Piauí, né? Foram, fizeram parte dessa primeira turma. A primeira turma é um exemplo exímio de coragem, de foco, de dinamismo, né? Porque atravessaram todo o contexto de dificuldades estruturais, de professores, enfim, né? E nesse meu primeiro livro, sim, pois não. Eu agora queria já pular para o segundo por causa do tempo. Pronto, pois vamos lá. O segundo, que é a história de vida, né? Formação profissional e identidade de enfermeiras docentes, é um livro que tem o objetivo de fazer a interpretação dessas histórias de vida, dessa formação profissional e fazer a reconstituição e preservação da memória e do ensino de enfermagem no Piauí. Porque, se nós concluímos que a constituição da identidade, né? Profissional da enfermeira docente, ela está em constante transformação, em constante mudança e é influenciada, viu, Otávio? Politicamente, social, culturalmente e decorre das influências, né? Decorrentes das suas histórias de vida, das suas experiências profissionais, da sua formação universitária. Então, no meu livro, Na verdade, na minha pesquisa, que foi uma pesquisa histórica, documental, bibliográfica, descritiva, interpretativa, de abordagem qualitativa. Então, na minha pesquisa, que oriundou estes dois livros, né? Principalmente o segundo, foi possível constatar, né? O papel pedagógico, social e político da Escola de Enfermagem Ananeri na formação de enfermeiras fialienses. Ananeri, lá do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Lá em Laranjeiras. Exatamente. Escola de Enfermagem Ananeri, que ela, antigamente, em 1923, através de um decreto, ela era Escola do Departamento Nacional de Saúde Pública e, em 1927, ela se tornou Escola de Enfermeiras Dona Ananeri. Então, o que eu queria ressaltar é que a minha pesquisa, ela, e que oriundou estes livros, ela tem sustentáculos teóricos metodológicos em autores que estão relacionados tanto com a história cultural como com a história oral, como os estudos de memória, como a construção de identidade profissional, a própria história de vida, quando a gente estuda Antônio Nova, né? Então, é claro que não faltaram historiadores da educação com ênfase na formação docente como a de Gamorran, de Roo, Pimenta, Paulo Freire, mas nós tivemos a participação poesa da história da enfermagem brasileira, de autores da história da enfermagem brasileira e de autores da enfermagem fiel nisso. Não posso deixar de citar a professora doutora Lídia Tostempo Nogueira, não posso citar, deixar de citar também a professora doutora Benevina Nunes Vilar em memória, Ana Maria Ribeiro dos Santos, que são, na verdade, ícones da história também da enfermagem fiel nisso. O que eu estou, eu sou uma colaboradora dessa história, né? Eu, através dos meus, das minhas pesquisas, dos meus estudos, eu estou corroborando com essa história que já existia, né? Eu estou dando continuidade. Na verdade... Com o seu olhar sabedor, conhecedor, como você vê o ensino da enfermagem hoje, no Piauí? A enfermagem, ela, a matriz curricular, né? Do curso de enfermagem atualmente, é uma matriz que dialoga mais com as disciplinas, né? Então, o nosso curso de enfermagem, hoje, ele tem uma desenvoltura maior do que no passado. Hoje, nós vivemos em uma perspectiva mais interprofissional, em uma perspectiva mais interdisciplinar. Antigamente, nós tínhamos, ainda permanece um pouco, mas temos tido uma melhora significativa, né? antes era um paradigma mais conservador, um paradigma mais tradicional, e hoje, nós temos uma perspectiva mais holística, né? Quando a gente fala holístico, a gente está falando não apenas, né? Da parte sistêmica, biologicista, mas também da parte da dimensão psicológica, da dimensão social, da dimensão espiritual, também de fatores culturais que precisam ser observados, né? Então, a enfermagem hoje, ela tem mais esse olhar holístico, né? Devido a sua desenvoltura, a sua organização multidimensional. Perfeito. A Nete queria demais agradecer a sua entrevista, lhe parabenizar pelo livro recém-lançado, e queria perguntar assim, quem quiser adquirir o seu livro, onde, como deve proceder, onde deve encontrá-lo? Eu estou colocando os livros agora, eu já havia colocado o primeiro, né? Em algumas livrarias, livraria Piauíense, né? Livraria Chieta, mas já finalizaram, vou ter que fazer uma outra edição do primeiro livro. Coisa boa! O segundo livro, né? Eu também já providenciei várias unidades, né? Onde eu vou estar deixando esses livros em várias livrarias, né? Mas eu já tinha providenciado encaminhar vários livros também para o estado do Maranhão, O estado do Ceará, onde eu havia colocado em várias livrarias também para a venda. Aqui em Teresim, nesse segundo livro, eu vou começar, já está distribuído em várias universidades, em várias faculdades, nas bibliotecas, né? Inclusive, já foi citado em vários artigos, em várias pesquisas científicas, né? E eu fico muito feliz por isso, por contribuir aí com a história de enfermagem, a história do ensino de enfermagem Piauíense. Mas as principais livrarias são a Livraria Chieta, né? A Livraria Universitária e a Livraria Piauíense. Perfeito. Então, quero demais lhe parabenizar, agradecer a entrevista, desejar saúde. Meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com a Anete Cardoso Basílio, enfermeira e professora da melhor qualidade. Sarau 16, só para vocês. Oh, meus amigos e minhas amigas, infelizmente, estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16 que eu juro que é feito com todo carinho, só para vocês. E como faço, sempre agradeço a equipe da TV Assembleia que me ajuda a fazê-lo, começando pelo nosso editor, Fernando Rosa. No suíte, nós temos Leonel Campos e Maria Luíza no Master, Carlos Henrique. Diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Sequeira, diretor operacional, Jairo Araújo, diretor geral, Raimundo Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado José Silva. Fiquem com Deus, obrigado pelo prestígio de sua audiência. Estamos pertinho de completar 15 anos. Até breve, minha gente. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.